Meu nome é Matheus de Oliveira, eu tenho 26 anos e estou indo para Vancouver. Eu estou indo com meu marido, então eu vou estudar enquanto ele conseguir um visto para trabalho. O sonho meu sempre foi estudar e morar fora por um tempo, né? Então, andei pesquisando em alguns países e o Canadá, acho que com o nosso momento de vida, combinava bastante. E eu precisava, eu sentia a necessidade de ter uma base mais teórica na minha formação atualmente. Eu estou indo para Douglas College estudar Computer Science, mais voltado para a área de Emerging Technologies. O college me sugeriu conversar com um parceiro direto deles no país que eu estava, no caso, diretamente com a On Education aqui no Brasil. Duas questões muito importantes para mim com a On Education foi, primeiramente, a questão do pagamento, que eu consegui fazer através da On Education. Então, eu consegui um desconto nos impostos do Brasil para fazer a transferência internacional. E o segundo quesito foi na relação com o visto, que eles me recomendaram uma agência. Eu estou viajando pela Air Canada, que é, principalmente, que é uma das principais que fazem um voo direto entre o Brasil e o Canadá. Outro ponto muito importante, eles têm duas bagas de 32 quilos que as outras companhias aéreas não fornecem. Se joga, acho que é o mais importante. Vai com fé que vai dar certo e se não tentar, não vai conseguir, né? Então, é melhor se jogar e tentar. Se não der certo, a gente volta e que está tudo aqui, né? Toda a nossa base está aqui.